Oi pessoal, hoje vou jogar o jogo Don't Stop Obby, em português, não parei obby, oxi! Coitada! Antes de começar, já deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora sim, bora! Essa é a primeira fase. Vamos passar algumas delas. Vamos passar algumas delas. Vamos passar algumas delas. Vamos passar algumas delas. E a bolinha vermelha já é ao contrário, como já foi dito. Vamos passar algumas delas. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.